Eu sei que você sabe que o mercado de arte vem crescendo muito nos últimos tempos. E não dá pra ficar fazendo só o básico. A gente tem que começar a tomar algumas ações, fazer algumas práticas, pra gente conseguir se destacar, conseguir cada vez mais trabalhos e, consequentemente, viver da nossa arte. Bonitinho, esses meus canetas aqui, no cenário de milhões. Oiê, aqui é a Giverte, artista de letra e muralista. E eu gosto do termo concorrência pra falar dos outros artistas. Mas uma coisa é certa. Se a gente quiser se destacar com o nosso trabalho, com os nossos produtos e serviços artísticos e fazer com que os clientes escolham os nossos ao invés dos produtos e serviços do coleguinha, não dá pra ficar sempre fazendo a mesma coisa, vivendo dentro de uma bolha sem evoluir. Então hoje você vai descobrir o que você pode fazer pra se diferenciar e se destacar como um artista profissional. Quando eu digo em não fazer sempre a mesma coisa, não é sobre estar fazendo sempre um monte de coisas diferentes, com um monte de estilos diferentes. A gente já falou sobre esse assunto num vídeo aqui. Qual era a melhor opção, se era você fazer várias coisas diferentes ou definir um nicho quando você tá começando no seu trabalho com a arte. Que, inclusive, eu te indico demais a assistir esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no final do vídeo, pra você dar uma olhada, assistir, fazer um Bertflix, quando acabar esse vídeo aqui. Mas sim sobre procurar maneiras de você se destacar. Se tornar um profissional realmente, sabe? Um empreendedor. E pra isso, não dá pra ficar fazendo dia após dia sempre as mesmas coisas e olhando, buscando referência no trabalho dos mesmos profissionais. E como eu quero que você se torne um artista cada vez melhor, mais profissional, que os seus clientes te escolham pelo produto que você oferece, pelos serviços que você faz, pela sua autenticidade e não pelo preço que você cobra. Mas Ju, você também é artista. Isso não vai gerar uma concorrência pro seu trabalho? Não vai fazer com que os clientes te escolham menos? Que você perca cliente? Deixa eu te explicar o que eu penso sobre isso e sobre concorrência de um modo geral. Quanto mais o mercado dos artistas evolui, não só o mercado dos artistas, mas qualquer mercado, qualquer área profissional, quanto mais ele cresce, mais ele evolui, mais oportunidades de trabalho a gente tem. Consequentemente, mais justo a gente vai conseguindo cobrar no decorrer do tempo. Então não, eu não acredito em concorrência, eu não vejo outros artistas como concorrentes. Mas eu vejo essa quantidade de artistas que estão surgindo como uma oportunidade de deixar tanto o nosso trabalho, quanto o nosso mercado com mais visibilidade. E se o cliente preferiu contratar outro artista do que a mim, seja pelo motivo que for, falta de conexão, valor, preço, estilo, o que cabe a mim nisso tudo é preencher essas possíveis lacunas aí que eu estou deixando no meu trabalho, no meu atendimento, no meu serviço, seja o que for, e que podem estar fazendo me perder cliente. Então a gente vai ajustando isso que não está tão bom para a gente conseguir captar e fechar cada vez mais trabalhos. Entendeu? Fez sentido para você essa minha linha de raciocínio? Se fez, comenta aqui embaixo. Não existe concorrência. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Mas bora para o próximo principal desse vídeo, que são as formas de se destacar e se tornar um artista cada vez mais profissional. Eu separei três práticas que vão te ajudar aí nesse caminho. E a primeira delas é se profissionalize. Muitos artistas parecem que têm medo de se profissionalizar. Sei lá por quê, talvez pelo horror da burocracia, por ser muito chato, por, sei lá, achar muito difícil. A gente tende a pensar nisso, né? Como seres muito criativos, muito livres. A gente não quer ter que lidar com essa parte chata. Ou, sei lá, por achar que vai se afastar do seu propósito de arte e criatividade. Como se estivesse, sei lá, se vendendo, se corrompendo. Mas, gente, vamos ser sinceros aqui. Eu não sei vocês, mas um dos meus propósitos de trabalhar com a arte é conseguir me sustentar com ela. É viver do meu trabalho com a arte. Então, como é que você, como nós, vamos conseguir viver e nos sustentarmos da arte se a gente levar aí o nosso bel prazer, levar, não é meu trabalho, então não é tão sério assim. Tá errado. Não dá pra levar desse jeito, senão a gente não cresce. A gente precisa ter plena noção dos nossos gastos, dos nossos lucros. A gente precisa ter um método, um processo pra atender nossos clientes. Precisa ter documento, precisa deixar tudo muito bem organizado. E por falar em cliente, eu fiz um vídeo há pouco tempo falando dessas formas de atender aos clientes. Dá uma olhadinha lá depois. E outra coisa muito, muito importante. Você precisa enxergar o seu trabalho com a arte como um negócio. Então, assim que você puder, que você estiver minimamente organizado aí, cria o seu MEI, registra a sua marca. Desse jeito, você abre as portas e aumenta as possibilidades de poder trabalhar com grandes empresas. Elas sempre exigem nota fiscal. E a nota fiscal, eu imagino, você só consegue fazer com o MEI ou com alguma outra categoria acima. Mas quando a gente começa, a gente sempre começa pelo MEI, que é a categoria mais baixa de quem tá começando. Então, se você já tem esses planos de levar a sua arte a sério, de fazer dela a sua profissão, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder conteúdos como esse que vão te ajudar a trabalhar e viver da sua arte. E fora que você ainda me ajuda a bater a meta desse canal, que é chegar nos 500 inscritos, pra gente poder liberar a aba Comunidade e os Shorts aqui no YouPin. Bora continuar nesse ritmo que todo mundo se ajuda? Então bora. A segunda prática é buscar sempre formas de aprimorar o seu trabalho. Seja utilizando técnicas novas, materiais novos, equipamentos, o que for. Mas é importante que a sua arte esteja em constante evolução. A gente não fica entediado quando tá sempre vendo a mesma coisa, da mesma forma. Não fica? Então, vai acontecer a mesma coisa se o seu possível cliente fica sempre vendo a sua arte do mesmo jeito, sem nada ali de novo, sem um estilo novo, sem ele perceber que você tá evoluindo de alguma forma. E desse jeito, a gente não vai conseguir atiçar a vontade, gerar o desejo e a necessidade do cliente ter um produto nosso. Então por isso é importante a gente treinar diariamente. Cria uma rotina, tira um tempinho aí do seu dia, mesmo que seja só alguns minutos, pra você desenvolver ali seu traço, sua arte. Porque os nossos músculos, eles precisam ser exercitados diariamente, pra que a gente consiga evoluir. É a mesma coisa quando a gente vai na academia. Como é que a pessoa vai crescer, ficar mais forte, ter os músculos mais definidos, se ela não treina todo dia? Se ela vai pra academia só quando ela tá afim, faz ali uma coisinha mais ou menos, vai uma, duas, três vezes na semana. Mesma coisa com a nossa arte, a gente precisa treinar diariamente. E não só treinar, estudar também. Então estimule a sua mente, fique sempre por dentro do seu mercado, das novidades que estão rolando ali no seu nicho, do que tá em alta, do que você pode usar nisso tudo que tá acontecendo, pra melhorar o seu trabalho, e tornar ele cada vez mais interessante e único. E como eu só oriento vocês a fazerem coisas que eu já fiz, e gostei, ou que eu já testei, que já me deram algum resultado, a terceira e última prática desse vídeo é saia da sua bolha. Eu postei recentemente no feed, nos stories lá na rede vizinha, a última experiência que eu tive foi participar de uma imersão presencial. Era uma coisa que eu nunca tinha feito e não era no nicho de arte. Essa imersão foi sobre liberdade digital e vendas orgânicas. Gente, que experiência legal. Não só pelo fato de sair da minha zona de conforto, mas de conhecer pessoas novas e de aprender e entender mais sobre outros assuntos que podem melhorar e profissionalizar cada vez mais o meu trabalho, a minha empresa e a minha marca. Quando a gente ficar só dentro do nosso nicho, estudando e acompanhando só o que tá acontecendo ali dentro da nossa bolha, fica muito mais difícil da gente ter novas ideias, ter novos insights, de criar coisas diferentes. Lógico que vai ser difícil, a gente tá sempre vendo a mesma coisa, mas quando a gente se dispõe a estudar coisas novas, outras coisas que não tenham necessariamente, né, diretamente a ver com o que a gente faz, a nossa mente ferve de possibilidades, começam a fluir um monte de ideias que você provavelmente não ia ter se você ficasse sempre estudando a mesma coisa do seu nicho, vendo sempre as mesmas pessoas. E aí, conforme você vai executando, vai colocando essas ideias em prática, mais único e interessante seu trabalho com a arte pode ficar. Não só a arte, mas a forma como você atende, as mídias que você faz, são pequenas coisas que vão tornando a sua empresa cada vez mais profissional. E quanto mais você vai deixando o seu trabalho interessante, tanto na execução quanto na divulgação, mais vontade você gera nas pessoas de acompanhar o que você faz e de, consequentemente, se tornar um cliente. Enquanto você continuar se enxergando assim, realmente vai ser muito difícil de você crescer. Não é sobre número ou sobre o seu tamanho, é sobre como você se sente e é onde você almeja chegar. Por isso que é muito importante a gente ajustar essa mentalidade para que ela esteja sempre alinhada com seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Mentalidade é um assunto que eu amo falar, mas esse aí a gente deixa para um próximo vídeo. Enquanto isso, você vai assimilando tudo o que a gente conversou hoje e vai colocando em prática, porque viver da sua arte é super possível e você pode tornar essa sua realidade. Mas diz uma lenda que você só consegue viver da sua arte se você estiver inscrito nesse canal e compartilhar esse ou algum outro vídeo daqui para algum amigo. É verdade, tá? Eu te vejo no próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.